Boa tarde, vamos dar início ao sorteio do Campeonato Nacional Femenino Sub-19 Futsal, 2ª fase. Começamos pela Série E, cujos clubes participantes são Nuno Álvares, GTIM, Porto Rio Tinto, Nova Semente, São João de Ver, Oliveira do Bairro. Nesta série foi dada a oportunidade aos clubes escolherem uma posição da matriz, tendo todos os clubes escolhidos de posição. Assim sendo, com a posição número 1, Nuno Álvares, número 2, GTIM, 3, São João de Ver, 4, Oliveira do Bairro, 5, Nova Semente, 6, Porto Rio Tinto. Passando à Série F, cujos clubes participantes são Vitória de Santarém, Sporting, Benfica, Leões de Porto Salvo, Quinta dos Lombos, Feijó, Meta Seguros, só um clube não escolheu posição da matriz, que foi o Leões de Porto Salvo. Assim sendo, a posição dos clubes na matriz são as seguintes, 1, Benfica, 2, Sporting, 3, Vitória de Santarém, 6, Feijó, Meta Seguros, 5, Quinta dos Lombos, e 6, a posição que não foi escolhida por nenhum clube, será atribuída ao Leões de Porto Salvo. Passamos agora para a Série G, cujos clubes participantes são Boticas, Retorta, Viseu, 2001, o único clube a escolher posição foi o Viseu, 2001, que escolheu a posição número 2. Assim sendo, vamos sortear a posição número 1 e 3, começando com o número 1. Retorta. Retorta. Vamos verificar o último clube na posição número 3. Boticas. Boticas. Assim sendo, o resultado desta série é o seguinte, 1, Retorta, 2, Viseu, 2001, 3, Boticas. Passando agora para a última série, a Série H, cujos clubes participantes são Arneiros, Escola, Ramada e Os Caramelos. Apenas os Caramelos não escolheram posição, assim sendo, vão ocupar a posição disponível. No número 1 foi escolhido pelos Arneiros, no número 2, Escola, Ramada e, assim sendo, os Caramelos ficarão na posição número 3. Dou assim por encerrado o sorteio do Campeonato Nacional Femenino Sub-19 de Futsal. Então, vamos lá.